Dia dos Pais está chegando e hoje eu reservei o dia para nós contarmos algumas histórias de pai e filho que jogaram no Juventus ou que trabalharam juntos no Juventus, no time profissional. São só alguns exemplos, né? Porque a história do Juventus é uma história centenária e com certeza tem muitos outros casos que eu acabei esquecendo e que você vai nos ajudar a recordar para a gente de repente fazer mais para frente um outro vídeo com mais casos como esses de pai e filho. Então vamos lá, vamos começar. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, vamos começar nossa lista com dois jogadores ilustres, pai e filho, que jogaram no Clube Atlético Juventus. Estou falando de José Lázaro Robles e José Lázaro Robles Jr. O pai era o atacante Pinga, que jogou nos Juventus nos anos 50 e também nos anos 60. Encerrou a sua carreira aqui. E o filho não é o Pinguinha nem o Pinga Jr. não. É o Ziza, que foi ponta dos Juventus nos anos 70. Esse talvez seja o caso de pai e filho mais famosos que jogaram nos Juventus, já que o Pinga também jogou no Vasco e na Portuguesa. Jogou inclusive junto do irmão dele, Pinga II. E jogou também na Copa do Mundo em 54. Foi convocado para a seleção. Nessa foto você vê pai e filho, Pinga e Ziza, nos anos 70. Olha só que bacana os dois juntos. O zagueiro Ditão ficou muito conhecido por sua passagem pelo Corinthians nos anos 60 e 70. Mas iniciou sua carreira nos Juventus no final dos anos 50. É o Ditão mais conhecido na família. Mas o pai dele, que também se chamava Ditão, aliás foi daí que veio o apelido, ele herdou do pai. Jogou nos Juventus nos anos 30 e 40. Curiosamente é uma família de jogadores, não apenas pai e filho. O senhor Ditão, Ditão pai, o Benedito, daí vem o apelido Ditão, teve quatro filhos, todos eles atletas, e uma filha que também jogou vôlei. Dos quatro filhos, um jogou basquete e os outros três jogaram futebol. E todos eles usavam o mesmo apelido, Ditão. Sérgio Soares foi um vigoroso meia-juventino nos anos 80 até os anos 2000. Também jogou no futebol árabe e no futebol japonês. E o filho dele, Caio Soares, seguiu os passos do pai, iniciando a carreira de futebol no Juventus. Jogou na equipe de 2010, integrou a equipe que jogou a Série A3 naquele ano. Ele logo passaria para o outro lado, se tornando preparador físico. Então esse ano também, Caio Soares atuou aqui no Juventus como preparador. Aí nessas duas fotos nós temos o Sérgio Soares com o filho Caio no colo. E ao lado, os dois reproduzindo a mesma imagem, quando eles foram técnico e preparador físico do Juventus. Essa foto foi em 2021. Contemporâneo de Sérgio Soares, Raul Dinei foi um dos mais importantes atacantes revelados pelos Juventus nos anos 80. Atuou também pelo Porto Deportivo La Corunha e no futebol japonês no Kyoto Purple Sanga e em outros clubes do Brasil também. E o filho dele, Felipe Strutz, atuou no Juventus no mesmo ano de 2010 em que o Caio Soares atuou no Juventus também. A carreira dele no futebol não foi longa como atleta, mas ele atua juntamente com o pai dele como representante, como agente de jogadores. E nessa função, ambos são muito bem sucedidos. No mesmo ano de 2010, o goleiro do Juventus foi o Gustavo, esse de laranja na foto aí. E dessa vez, nós tivemos o filho vindo antes do pai, aqui na linha do tempo. Porque o Gustavo é filho do técnico Luiz Carlos Ferreira, saudoso, ferreirão. E foi técnico do Juventus em 2012, ano em que o Juventus conseguiu acesso. E em 2013, 14, partes desses dois anos. E o ferreirão foi técnico de Lucas Bizelli no Juventus. Lucas Bizelli Meia, que atuou no Moleque Travesse em 2012 e 2013. E que é filho de Candinho Farias, que foi um dos integrantes do elenco campeão da Taça de Prata em 1983. Pai e filho, então, jogaram no Juventus. Hoje, Lucas Bizelli tem a sua própria academia de futebol em São José do Rio Preto. Sem dúvida, o caso mais emblemático, principalmente nesse ano de 2024, entre pai e filho que jogaram no Juventus, é a relação bonita entre Guilherme Matts e seu pai, Robson Matts, que nos deixou no ano passado e que foi zagueiro do Juventus. Ambos, aliás, pai e filho foram zagueiros do Juventus. E o próprio Guilherme conta um pouco dessa relação. Quando o Juventus se classificou em cima da Ferroviária, nos pênaltis, para as semifinais da Série A2 desse ano. Cara, faz um ano que eu perdi meu pai. E meu pai jogou no Juventus. Ele fez a base aqui, eu cresci na Javari. E hoje, eu com 33 anos, eu posso representar um pouquinho da história que ele teve aqui. E nessa foto nós vemos o Robson segurando o filho Guilherme no colo. Foi a primeira vez que o Guilherme Matts entrou no estádio de futebol na vida. Foi na rua Javari, ele nos braços do pai. Bom pessoal, essa então foi a nossa pequena lista. Como eu falei no começo, são só alguns casos de jogadores que atuaram no Juventus. E que seus filhos também atuaram, ou que seus pais atuaram. Ou que foram até técnicos, como é o caso do Luiz Carlos Ferreira. Como eu falei também, deve com certeza existir muitos outros casos que eu acabei esquecendo de citar. Principalmente também entre aqueles que só jogaram na base, ou nas escolinhas, ou até em outras modalidades. Ou que foram dirigentes, ou enfim, várias outras situações. A gente destacou aqui jogadores que foram importantes na história do futebol. E que jogaram todos eles no profissional do Clube Atlético Juventus. Mas eu quero a ajuda de vocês para a gente fazer mais continuações desse vídeo, quem sabe no futuro. Trazendo outros casos de pai e filho, com essa ancestralidade importante que fizeram história no Clube Atlético Juventus. E eu espero você na próxima semana com mais um vídeo interessante. Desejo a você, pai e filho de juventinos, um feliz dia dos pais. E na próxima semana então, estamos de volta com mais um vídeo no canal Manto Juventino. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.